E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o material escolar de uma patricinha Se eu fosse uma patricinha, como seria meu material escolar? Se eu fosse uma patricinha, eu escolhi meu material escolar todo rosa Então eu peguei aqui tudo que eu tenho de material escolar, rosas diferentes E vim trazer pra vocês Óbvio que eu não tenho tudo de material escolar aqui Na cor rosa, por exemplo Eu não tenho cola, não tenho... Não tenho corretivo Mas eu vim aqui fazer o vídeo com as coisas que eu tenho Se você já está gostando aqui, aproveita pra se inscrever no canal aqui embaixo e deixar o seu like E agora, bora pro vídeo? Eu acho que temos que começar pelo estojo, né? Eu não vou abrir ele porque ele tá com o material escolar dentro Só que o material escolar não tem a ver com o estilo patricinha Só vou mostrar como ele é por fora Ele tem quatro divisórias e cada uma das divisórias tem dez elásticos Exceto essa daqui de trás Que tem menos e tem a mais larga pra poder colocar apontador Pra poder colocar aqueles materiais ali Então, ele é todo assim, ó Ele parece que é escama, isso aqui parece escama Enfim, aqui tem um negócio pra segurar aqui Caso você leve na mão E é isso Ele é todo, todo rosa Não tem outra parte dele que não seja rosa Peguei isso e isso porque são transparentes No caso é uma régua E o negócio eu esqueci aqui o nome E, gente, até o Kirby tá combinando Porque o Kirby é rosa, gente Tá combinando Eu coloquei as coisas ali pra poder ficar um cenário tipo bonitinho Enfim, voltando aqui Meu grampeador, ele é rosa O Ice Tapes rosas com glitter, ó Bem, Patricials Apontador de bolinha rosa Ele abre Não sei se eu consegui Acho que não consegui abrir, não Então, gente Ele abre, ele é rosa Apontador que eu ganhei no governo Dei sorte de ganhar um rosa Ele é da Léo Eita Ele é da Léo Léo É... Borracha também rosa Da Fabia Castel A borracha na casa é branca Que é rosa É o negocinho por fora Não sei se tá aparecendo Não sei se tá aparecendo Enfim O negocinho por fora que é rosa Tem também minha tesoura Que é uma tesoura rosa Minha lapiseira Ela é rosa da Hello Kitty Essa caneta aqui Da Estabilo Rosa Duas canetas Uma rosa E uma preta Pra ser a básica, né? No caso a preta tinha que estar aqui Por causa da... Por causa que... É a caneta básica Mas eu botei aqui Por causa que elas são juntas Porque são da minha marca Ponta fina E hidrográficas Tem essa caneta Que é também irmã dessa Da... Seas... Ai, qual o nome? Seas Spirer Tenho essas duas canetas Essa aqui é a caneta gel E essa aqui é uma caneta permanente rosa Tenho essas três canetas Da minha escolhação De canetas fofas Uma de coração Uma de florzinha E... Não, de coração não Uma de rosa Uma de florzinha E uma de diamante Tenho essas duas brush pens rosas Ó, o tom dela é um fraco Um forte Tenho essa caneta aqui Que devia estar junto Com essas duas aqui Que são canetas gés Eita, tá chato gés Não sei Caneta gel Rosas Cada uma tem uma tonalidade diferente Tonalidade diferente É... Rosa shock No caso é neon Pastel E... Metálico Essas duas é uma caneta personalizada Que minha mãe mandou fazer com o meu nome Ó Tem um lacinho na ponta Caneta simples da Bic Rosa Lápis infinito Rosa É... Eu não sei ler não Revolutions Não sei ler Caneta Simples da Seas Spiro Preta E a caneta da Wings Pay Pra poder fazer título Preta Uma caneta simples Da Seas Sugar Ela é de tique Ó Esse negocinho aqui Três lápis Porque lápis nunca é demais Esse aqui, gente É muito Muito Pate, gente Olha isso aqui, gente Isso aqui brilha mais que minha vida Tem essas duas lápis Esses dois lápis aqui Que eles são pastéis, ó É um mais forte Um mais clarinho Todos os dois tem borrachinha na ponta Esse daqui veio Eu precisei fazer ponta Porque ele não tinha ponta Eu uso ele pra poder gravar vídeo Porque eu tenho coleção de lápis fofos E agora Passar pra parte dos marca-textos Tem esse marca-texto Que é da Lápis Pell Ele é bem, bem, bem rosa Mas a cor dele tá Bem fraquinha Porque ele tá acabando já Mas assim que eu comprei ele, gente Ele tava muito, muito pigmentado Ele é muito bom Eu tenho ele há mais ou menos Cinco anos E agora ele tá acabando a tinta E olha que eu usei muito ele Tem esses três marca-textos Que no caso Esse é o amarelo Esse é o vermelhinho E esse é o rosa Só que eles são do Be Bold Eles têm cheirinho E eles... Assim A cor que tá aqui Não representa a cor do marca-texto No caso São essas daqui Que representam a cor do marca-texto Aí New Pain Se você quiser me patrocinar Eu... Ai, gente Eu não sei o que falar Eu super amaria Gente, meu sonho É ter o kit Desses canetas Que eu completo Gente Elas têm cheirinho Super legal Essa daqui é de banana Morango E melancia Super maravilhosa, gente Maravilhosa, maravilhosa New Pain Me nota Me nota Me nota Então, gente Tem essa caneta aqui Que é da Be Que ele é marca-texto também E essa daqui é da Estabilo Estabilo Boys Original Que ele é marca-texto também E agora Vamos pra parte Do caderno Como uma boa patricinha Esse caderno aqui Super combina Ele é tipo um rosa Tipo um holográfico Ele não é um holográfico Mas tipo O negócio dele brilha só, gente É muito bonito E ele é um caderno da... Agora eu esqueci a marca dele Ele tem esse elástico aqui E eu vou abrir ele pra vocês verem Mostrando aqui por fora Ele é um caderno de disco Esse aqui é o disco dele E agora eu vou mostrar Por dentro pra vocês Essa capa aqui dele Tem duas capas aqui Ele é bem duro Ele é bem, bem duro mesmo Bem duro Aqui, ó Tem esse negócio aqui Que é pra poder tirar E colocar Eita, eu tirei aqui Eu tenho que colocar Coloquei, né? Coloquei, gente Coloquei Então, gente Aqui tem um saquinho No caso É um saquinho Pra você poder guardar as coisas E aqui tem muita, muita, muita figurinha Pra a Patricinha poder utilizar Tô achando que De qual a Patricinha vai mais gostar Vai ser dessa 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 E dessa Por dentro também ele é rosa Tem esses negócios Pra você botar seu dado Rosa Ele é da Notemi Folhas brancas E Folhas pontadas No caso, folhas pontadas Branca E folhas brancas Tipo ofício E ele é simplesmente maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Não pode faltar uma agenda Pra uma Patricinha, né? Essa é da Adox Ela E ele também É de De Ai, meu Deus Que é o nome Caderno de disco E por dentro aqui Ele tem essa parte transparente E aqui tem uma Uma folha, ó Que é uma folha rosa Tipo uma folha de ofício Mas rosa Então Gente, eu tô gravando assim Até parece que eu tenho Vários cadernos Desses daqui Vários cores Vários isso Gente, eu não tenho Eu só tenho esses dois cadernos De disco Sério, gente Só tenho esses dois E são rosas É a minha cor preferida Então, gente A folha dele é pontilhada, ó Ele tem uma folha pontilhada E que eu tentei fazer um lettering Com o meu nome Gente, aqui as coisas ali Vocês não podem ver São No caso, eu uso esse caderno aqui Não de agenda Eu uso pro meu diário Então É isso Vocês não podem ver o que tá escrito lá E tinha que mostrar Eu mostrei A capa O disco A marca E as folhas E pra fazer o to do list Usar A Patricinha Vai utilizar Esse que é da Não sei Ah, post-it Ah, é da post-it Eu não sabia Gente, eu não sabia Eu sabia Mas tinha me esquecido Então Ele é rosa Eu acho que não tá aparecendo muito Mas ele é rosa, gente Ah, gente Eu acho que a cor tá tirando a qualidade Enfim, gente Mas ele é rosa Tá aparecendo amarelo, gente Mas é rosa As linhas são azuis E eles têm Ele é assim E é um post-it que você tira Aqui E cola, por exemplo Em algum lugar Então Ele é maravilhoso Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Aproveite pra ver outros vídeos aqui Do meu perfil Só em apresentar no meu perfil Ou então você pesquisar Na barrinha de notificação Algum dos meus vídeos Botar o meu nome E o meu vídeo No meu canal Maria Clara Carvalho Aproveita pra se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho das notificações Deixar o seu like E comentar aqui embaixo O que você achou do vídeo Se os comentários não tiverem abertos Vai lá no meu Instagram Meu Instagram vou deixar passando aqui na tela É arroba estudo.clara Que é lá no final E me siga lá e comente Alguma coisa Também você pode me mandar direct E eu poderia responder você Qualquer uma das suas dúvidas Foi isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau